Em Solo Leveling, desde o início nos é apresentado o conceito de Rank S, sendo eles os caçadores mais poderosos, pelo menos quase os mais poderosos, porque os mundiais ainda estão acima deles. Onde eles seriam as pessoas que comandam as guildas, e muitas vezes, por consequência, seus próprios países, onde nós vemos que um caçador de Rank S tem muita influência em todo lugar no mundo. E claro, Solo Leveling como uma obra onde o Sung fica forte muito rápido, nós conhecemos os Rank S muito rápido também, e conhecemos vários deles. Onde nós não conhecemos de todo mundo, mas conhecemos alguns mundos de vários países diferentes. Mas claro, mesmo que existam muitos deles, nem todos são importantes, muito pelo contrário, muitos deles são irrelevantes para a obra. Então hoje eu vou falar de todos os caçadores de Rank S que são importantes para Solo Leveling, no caso, aqueles da Coreia do Sul. Obviamente, existem caçadores japoneses que apareceram, dos Estados Unidos que apareceram e tudo mais. Mas o foco principal sempre foi na Coreia, então hoje vamos falar sobre todos os caçadores coreanos de Solo Leveling. Então aproveita que você está curioso, deixa o gostei para me apoiar, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, e agora vamos para os caçadores Rank S. Vamos começar a lista falando sobre Jonas. E não, ele não é relevante para a obra e nem nada do tipo. Mas é o seguinte, ele é o único caçador de Rank S brasileiro que nós já vemos. No caso, eu acho que ele é o único caçador brasileiro que nós já vemos em Solo Leveling. Então mesmo que ele não seja coreano, eu queria falar dele, afinal ele é brasileiro, nós temos um brasileiro Rank S em Solo Leveling, meus amigos. Jonas era ranqueado como o sexto mais forte do mundo, onde além de um Rank S, ele era um recipiente dos governantes, possuindo o poder deles como a autoridade dos governantes e a manifestação do corpo espiritual. Nós não sabemos nada sobre ele, já que ele não apareceu ativamente na história, apenas que ele foi morto pelos monarcas. Mas sim, não apenas um Rank S comum, ele era um dos caçadores mais poderosos de todo o mundo, onde ele perdia apenas para pessoas como Thomas André, Lewis e Gang, Christopher Reed e essas paradas. Ele era um monstro. Mas claro, ele morreu e nós nem chegamos a ver o Brasil. Então nós temos a nossa queridíssima Shaheen, a heroína principal da história. Ela é uma das mais novas caçadoras de Rank S da Coreia, sendo uma caçadora apenas há dois anos, e também agindo como a vice-mestra da guilda Hunters, no caso, a maior da Coreia. A Shaheen é alguém meticulosa e que cuida muito daqueles ao seu redor, sendo excepcionalmente mais gentil com as pessoas mais fracas do que ela, não sendo arrogante como outros caçadores são. E ela também tem um problema chamado cheiro de mana, onde ela é sensível ao cheiro da mana. Para a maior parte das pessoas, a mana não tem cheiro, apenas existe. Mas a Shaheen tem um problema que ela sente o cheiro da mana, e para ela este é um cheiro horrível, o que é claro, a faz ficar longe de monstros e caçadores normalmente. E ela também é muito diligente, o bastante para continuar treinando mesmo após chegar ao Rank S, sendo considerada a terceira caçadora mais poderosa da Coreia, atrás apenas de Sung Jin-woo e Go-gun-hi. Seguindo nós temos o mestre da guilda Hunters, o caçador mais influente da Coreia, sendo ele Choi Jong-gin, o chamado Soldado Supremo. Ele é um caçador da classe Mago, sendo especializado principalmente em magia de fogo, e claro, sendo o maior mago de toda a Coreia, sendo poderoso o suficiente para receber o apelido de Soldado Supremo. Choi é astuto e também amigável. Ele é um líder nato que não vacila sob pressão e é muito inteligente, principalmente em deduzir coisas que estão acontecendo. Ele possui diversas magias que já foram usadas na série, sendo talvez um dos personagens com mais habilidades mostradas, tendo uma variedade bem grande no arsenal. E embora ele seja incrivelmente poderoso, a Cha-Hen é bem mais forte do que ele, e ele não é tão forte comparado com outros caçadores de Rank S ao redor do mundo. Temos então o Ma Dong-wook, o líder da guilda FAME, e um dos caçadores de Rank S da Coreia que menos chegaram a aparecer. Ele é alguém bem amigável com as pessoas e sempre está sorrindo, mesmo quando ele perde batalhas, tipo, ele está treinando com alguém, ele pode perder a partida, mas ele ainda está sorrindo, ele é muito gente boa. Ele também é muito compassivo com os outros caçadores de Rank S, não gostando muito de competir com os outros. Onde nos foi mostrado em cenas que ele não queria argumentar, discutir com outros colegas caçadores, ele prefere ficar em paz e tranquilo. E embora Dong-wook seja um Rank S, ele é mostrado sendo alguém bem fraco comparado a outros Rank S. E claro, isso fica muito presente quando ele foi derrotado pelos japoneses naquele treino que eles tiveram. Porém, ele ainda consegue preencher seu papel como tanker perfeitamente, aguentando ataques muito poderosos de inimigos muito mais fortes do que ele. Sendo provavelmente o mais fraco dentre os caçadores de Rank S da Coreia, temos Lin Taegyu, o mestre da guilda FIND, e claro, um franco atirador. Ele é alguém muito estranho, já que parece ter muita pouca confiança em sua habilidade, mas está mais do que feliz em fazer o seu trabalho. Tipo, ele é forte, mas ele não tem confiança. Porém, mesmo não tendo confiança, ele ainda assim gosta de fazer o seu trabalho. Esse cara é complicado. Além disso, ele é incrivelmente rico, mas ainda é um pão duro nato. Mesmo sendo rico, ele não gosta de gastar ou desperdiçar um tostão sequer. Ele é um caçador do tipo atirador, sendo um atirador mágico, usando um arco e flecha e algum tipo de magia para ajudar com seus tiros. E nesse caso, obviamente, ele é o melhor caçador de toda a Coreia. E obviamente, é muito bom no que faz. Ele não erra seus tiros. Porém, justamente por ser um atirador, ele é meio fraco para além do seu ranking. Se ele competir com outros caçadores de Rank S, ele vai perder, porque ele é um franco atirador. Então, para as pessoas de Rank S, no geral, ele é bem fraco. Agora, vamos falar sobre Go-Gun-Hee, um dos caçadores mais respeitados da Coreia. E o mais poderoso antes da chegada de Sung Jin-woo. Go-Gun-Hee é o presidente da Associação dos Caçadores Coreana. E é conhecido como o Rank S acima dos Rank S. O céu dos céus. O mais poderoso Rank S do país. Antes, é claro, do Sung. O Go-Gun-Hee é alguém muito honesto e humilde, que aprecia aqueles de boa índole. Porém, despreza bastante aqueles que apenas pensam em seus ganhos pessoais. E embora ele seja muito poderoso, o ponto é que ele envelheceu, meus amigos. Mesmo sendo um Rank S, a idade, a velhice chega para todos. E assim, ele não pôde mais ser um caçador ativo e teve que se aposentar. Mas ele realmente sempre adorou a ideia de lutar ao lado de pessoas jovens, como o Sung Jin-woo. Querendo caçar com eles um dia, embora não pudesse mais. Mas, além de um Rank S, o Go-Gun-Hee também é um recipiente dos governantes. Sendo, de fato, um dos caçadores mais poderosos do mundo. E não apenas da Coreia, ele é um monstro a ser temido. E nós vemos isso em vários momentos. As pessoas respeitam ele por quem ele é, pelo seu poder e, claro, pela sua história. Go-Gun-Hee é o homem dentre os homens, meus amigos. Sem sombra de dúvidas, ele é um dos personagens mais amados de Soul Leveling. E nesse vídeo, eu deixo minhas homenagens para ele. Seguindo, vamos falar sobre Eun-Siyuki. O grande amigo de Baek Hyun-Hoo, mas que já morreu há muito tempo. O Eun-Siyuki aparece bem no início do anime, já que nós estávamos vendo o passado deste mundo. Mas, na atualidade, infelizmente ele já está morto. Inclusive, ele nunca nem apareceu no Manhua, apenas no anime. Ele era um dos caçadores que morreu na terceira raid da Ilha Jeju. E, obviamente, alguém que deixou grandes marcas na história, principalmente em alguns personagens. E, embora na história original nós não tenhamos visto ele vivo, esse fanservice no começo do anime nos mostrando ele foi bem recebido. Na verdade, foi bem legal, porque assim nós conhecemos um Rank S que antes nós nunca teríamos conhecido. E falando em companheiros, agora temos Baek Hyun-Hoo, um dos principais Rank S da atualidade. Sendo um dos mais fortes caçadores Rank S da Coreia. Ele é o líder da guilda White Tiger, no caso, o Tigre Branco. E alguém muito influente nos tempos atuais. Ele é um homem ambicioso que cuida muito daqueles da sua guilda, estando perfeitamente pronto para lutar contra outro Rank S quando mesmo tocou em um dos seus subordinados. Porém, mesmo sendo um dos mais fortes da Coreia, quando comparado a outros países, ele deixa a desejar, assim como muitos outros. Mesmo sendo um Rank S da Coreia, ele não é tão poderoso quanto caçadores de outros países. Mas ainda assim, ele é muito forte e tem como especialidade a magia de transformação. Onde ele vira uma espécie de homem besta, melhorando muito suas habilidades físicas e sentidos. O tornando verdadeiramente implacável. Agora, como outro companheiro do Yeon-Hoo, nós temos o Min-Bil-Gyu. O único caçador de Rank S de toda a Coreia curandeiro. Exatamente, em toda a Coreia nós temos apenas um curandeiro de Rank S. E era o Min-Bil-Gyu. Ele é alguém muito amigável e compassivo, que não gosta nem um pouco da violência. Tanto que é por isso que ele não durou como um caçador. Sendo o único caçador, provavelmente de todo mundo, a se aposentar extremamente jovem e sem ter sido machucado. Você não vê pessoas se aposentando como caçador se você não se machucou ou envelheceu. Mas ele fez isso apenas porque ele não gostava de lutar. Ele era um dos companheiros de Yeon-Hoo que estava na terceira raide da Ilha Jeju. Onde lá, o seu companheiro acabaria morrendo. E isso lhe renderia um trauma que o fez se aposentar. Como curandeiro, ele poderia curar outros caçadores de feridas muito severas. Quase que instantaneamente, sendo muito poderoso. Conseguindo estabilizar a Chahen, até mesmo quando ela foi gravemente ferida. Estando nas portas da morte. Além disso, ele também podia lançar buffs nos seus companheiros. Então, ele não apenas era um curandeiro. Ele também era um suporte. Sendo capaz de aumentar o poder dos seus companheiros através de magias de suporte. Junto disso, ele podia ficar invisível e tinha a sua massa que ele usava para derrotar seus inimigos. Então, ele era muito poderoso. Mesmo sendo um curandeiro. No fim, ele morreu. Mas deixou claro que mesmo com a sua morte, ele era alguém incrível, gentil e companheiro. Agora temos o traidor do país. E o caçador mais desgraçado que nós já vimos em solo leveling. Hwang Dong-su. Ele é um caçador que despertou como Rank S. E então se mudou para os Estados Unidos por conta de dinheiro. Puramente dinheiro. Ele é alguém egoísta, violento, arrogante e principalmente assassino. Que não tem respeito pela vida humana. Ele é super confiante em si mesmo e ignora até mesmo seus superiores. Mesmo quando ele é Thomas Andre. E claro, acima de tudo isso, ele gosta de bulinar os fracos. Estando embebedado em sua força. E claro, sentindo prazer em ser melhor do que os outros. Ele é aquele que faria o pai do Sung ser um procurado internacional. E claro, também é aquele que comprou a ira de Sung. E acabou morrendo pelas mãos do mesmo. Seguindo, nós temos Sung Yoo-han. O pai do Sung Jin-woo. Yoo-han foi um dos primeiros espertos da Coreia. Só teve dois problemas. Primeiro, que naquela época não existia o sistema de caçadores. E o segundo, é que ele se perdeu dentro de uma dungeon. Ficando preso lá por muito tempo. Mas então, ele seria achado pelos governantes. Tendo salvo e ganhando muito poder em troca disso. Se tornando um caçador acima dos rankings mundiais. Sendo muito poderoso mesmo. Perdendo apenas para Sung Jin-woo. E embora nunca tenha recebido reconhecimento público pelo que ele fez. E claro, pelo seu tempo como caçador. Yoo-han era alguém que lutava pelo bem. E gostava de ajudar outras pessoas. Sendo um caçador principalmente por causa disso. Então, por fim, temos Sung Jin-woo. O último caçador coreano a aparecer na série. E claro, o mais poderoso. Jin-woo como jogador não se tornou um rank S imediatamente. E sim, chegou ao nível de um rank S. Enquanto crescia gradativamente. Indo do rank mais baixo até o mais alto. E então, os ultrapassando. De início, ele era ligeiramente mais fraco que o Baek Yong-woo, por exemplo. Quando ele chegou no rank S. Ele era um pouco mais fraco que outros rank S. Porém, rapidamente, ele ultrapassaria isso. E ficaria muito mais forte. E obviamente, a sua força não acabaria aí. Ele continuaria ficando mais forte, mais forte, mais forte. Até o ponto onde, bom. Já sabemos que o Sung é o cara mais forte do mundo. E não tem ninguém que possa parar ele. Mas o ponto é que o Sung foi o último e, claro, o maior catador de rank S de toda a Coreia. Sendo aquele que praticamente salvou o país. Se você não concorda com alguma coisa que eu falei aqui no vídeo. Comenta aí embaixo o que você mudaria. E claro, comenta aí o seu ranking pessoal. Aqui eu não rankei eles. Eu coloquei o Sung como o mais poderoso. E o Yu-han como o segundo. Mas não rankei o resto. Mas eu quero que você vá aí nos comentários e rankeie. Pra você, como que é a lista do mais poderoso para o mais fraco? Comenta aí que eu quero saber. Se curtiu o vídeo, deixa o gostei aí para me apoiar. E claro, se inscreva no canal para receber e assistir os próximos vídeos que eu sei que você vai gostar deles. Agora, eu fui.